E aí ninjas incríveis, convidados de volta ao Ninja Kids TV! Esperamos que gostem do nosso novo episódio de Power Rangers da Ninja Kids! E não deixe de clicar no curtir! Vocês estão por isso? Ótimo trabalho pessoal! Handle C, vocês não podem curar! Pessoal, o Enter Verde voltou! E dessa vez ele tem uma arma! Você interrompeu nossas férias! Sim, isso não foi legal! Eu pego ali embaixo! E eu pego em cima! Você já era, Gosman Verde! Vocês estão lutando pelo lado errado! Do que você está falando? Zordon está mentindo para vocês! Ele destruiu o planeta da Rita e derrubou seu noivo em um local! Isso não é verdade! Zordon nunca mentiria pra mim! É mesmo? Então por que o Zordon não te contou sobre o Ranger Verde? Não sei! Mas isso não significa que ele mentiu! Abra seus olhos, Jason! Você sabe o meu nome? Eu sei o nome de todos vocês! Eu sei muito sobre você, Jason! Eu te considero um amigo! Assim como a Rita considerou o Zordon quando ela era um membro da sua equipe! Amigo? O que? Rita era um Power Ranger? Sim! Até que o Zordon a traiu! Ela estava apenas tentando salvar seu planeta! Então por que ela continuou enviando você e todos esses patrulheiros para nos atacar? Zordon usou as moedas do poder para prender a Rita! Ela não quer machucá-los! Ela só quer as moedas do poder fora do controle do Zordon! Você não acredita nele! Não é, Jason? Eu não sei, pessoal! Acho que o Zordon tem escondido algumas coisas de nós! O que você acha, Billy? A explicação dele é uma possibilidade! Ela preenche diversas lacunas das histórias que ouvimos do Zordon! É tudo verdade, Jason! Venha comigo e eu vou provar isso para você! Jason não vai a lugar nenhum para você, seu esquisitão! É, você é estranho e eu sou boa em jogar caráter! Tenho certeza que você é! Me dá uma chance e eu vou provar isso para vocês! Como podemos confiar em você? Nem sabemos quem você é! Sim, sabemos! Eu descobri isso no Halloween! Sério? Quem é? É o mesmo estilo de luta do torneio! Muito bom, Jason! Estou impressionado! Tome! É o Ranger Verde! Não é possível! Junte-se a nós, juntos! Vamos destruir o Zordon e salvar a Terra! Ah, meus olhos! O que aconteceu? O que aconteceu? Jason! Jason! Onde você está? Eu sabia que era um truque! O que você fez? Onde estamos? Espera aí, cara! Não tenho nada a ver com isso! Espera! Cadê minha adaga? Cuidado! Ah! Acho que estão fugindo de alguma coisa! Vamos lá ver! Oh! Tudo faz! Vamos caminhar na direção de qualquer coisa que os animais grandes fogem! Ai, 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 Zordon! O tempo do teletransporte foi um sucesso! O Tom e o Jason estão há 10 mil anos no passado! Bom, eles verão o que realmente aconteceu e aprenderão a verdade por si mesmos! Você não está preocupado que eles alterem ali no tempo? Sim, Alfa! Mas é um risco que devo correr! Entre em contato com os outros Rangers e os informe sobre o nosso plano! Ai, ai, ai! O teletransporte derrubou nosso poder em todos os sistemas secundários e incluindo o sistema de comunicação! Quem vai ficar o vilain até que a reinicilização seja concluída? Zordon! Billy para Zordon! Alfa 5! Tá na escuta? Desculpe, pessoal! Ainda não tive respostas! O que vamos fazer agora? Oh, acho que minha mãe está pedindo pizza! O que foi agora? É sério, Zack! Seu irmão acabou de desaparecer e você está falando de pizza! Oh, você sabe o que eu quis dizer! Se precisássemos de um reabastecimento de energia para podermos salvar o meu melhor amigo! Sabemos bem o que você quis dizer, Zack! E estamos todos um pouco assustados agora! Pessoal, o que é isso? Trini, Key, vocês vão querer ver isso! Quem é essa? Rita! Muito bem, Billy! Essa é a Rita? Agora, o que vocês, bebê Rangers, fizeram com o meu Ranger Verde? O que você fez com o meu irmão? Sua malvada! Silêncio! O que você fez com o meu irmão? O que você fez com o meu Jail? O que você fez com o meu rosto? Esse lugar não tem fim! Quer saber, cara? Faça o que quiser! Mas eu vou encontrar o meu próprio caminho de volta! Mas pra onde? Você não viu aquele mamute? Eles foram extintos há milhares de anos. Por que a Rita nos mandou pra cá? Bom, você acha que a Rita fez tudo isso? Então talvez você seja mais burro do que parece. Provavelmente foi o Zordon. Você realmente espera que eu acredite que a Rita é a mocinha e o Zordon é um cara mau? Eu deveria ter acabado com você no parque. Experimente. Acho que você não é tão forte sem a sua daga. O que foi isso? Onde você vai? Volte aqui. Você está tentando mesmo se esconder de mim? Isso ou eles vão te ver. Eu não tenho medo de um homem das cavernas. Primeiro de tudo, se estamos mesmo voltando no tempo, então você tem que evitar entrar em uma briga com seus atepassados. Ou você pode nunca nascer. Ah é? Um ponto. E o segundo? Não é um homem das cavernas. Parece o Wander Vermelho e o Wander Verde. Mas é a gente? Vamos. Vamos olhar mais de perto. Eu não tenho medo de você. Devolva meu irmão. Por que eu levaria seu irmão quando ele estava prestes a se juntar a mim por vontade própria? Ela está certa. O Tommy tentou recrutar o Jason. Não capturá-lo. Se não foi ela, então quem foi? Jason, onde você está? Poderia ser a gente? Adultos? Cara, olha direito. O vermelho pode ser você. Mas o verde definitivamente não sou eu. De jeito nenhum. Acho que é o Zordon. Esse é o Zordon? Então o outro deve ser... Imperatrizita. Vocês podem acreditar? Queridos, isso foi tudo feito pelo Zordon. Eu não sou sua inimiga. Então por que enviou o Tommy e os patrulheiros para nos atacar? Os patrulheiros só foram pegar de volta as moedas do poder e eles só lutaram depois que você os atacou. Nem vem. Você nunca vai pegar as moedas do poder. Entendo, querida. Eu só quero evitar que elas caiam em mãos erradas. Como as do Zordon. Nós não acreditamos em você. É, o Zordon é do bem. Queridos, eu não tenho motivos para mentir. Ao contrário do malvado Zordon, aposto que ele é o responsável pelo desaparecimento do Jason e do Tommy. Rita, não faça isso. Ainda podemos salvar Gamavail. Não, Zordon. Eu vou salvar Gamavail. Eu não preciso da sua ajuda ou dos seus fantoches. Não, Rita. Esse não é o caminho. Devolva o cristal Zio desse planeta antes que seja tarde demais. Já é tarde demais. Você selou o destino desse planeta quando jogou meu noivo naquele vulcão. Já é tarde demais para esse planeta. Já é tarde demais para você. Sinto muito. Eu fui confortar o Sr. Zed sobre o roubo do cristal Zio desse planeta. Ele me atacou de surpresa. E seu fim foi... Infeliz. Coro, a Rita acabou de dizer que ia destruir a Terra? Não, quer dizer... Sim, isso é apenas porque ela precisa do cristal Zio e ela não sabia que as pessoas viveriam aqui. Tem certeza disso? Você nem sequer mencionou que o Zordon jogou seu noivo em um vulcão? Espere. Eu acho que ela está chorando. Infeliz. Lamentável. Para você. Para você. Mari, onde foi? Eu tenho que salvar o... Não, você não pode interferir. Alterar o tempo assim pode ter consequências catastróficas. Uau, eu estou falando igual o Billy. Saia do meu caminho. Não. Zordon, a reinicialização do sistema está completa. Tudo bem, Alpha. Entre em contato com os Rangers. Rangers, está tudo bem? É, é o Zordon. Já estava na hora. Sabe o que estamos passando? Minhas desculpas. Nosso sistema de comunicação foi momentaneamente desativado. Ótimo, agora que está corrigido, você pode ligar pra minha mãe e dizer a ela que eu quero coqueijo extra? Já chega, Zack. Tom e Jason estão com vocês? Eles já deveriam ter voltado. Voltado? Voltar de onde? Eu os enviei pro passado, para descobrir a verdade sobre a Rita. Espera um segundo, você está me dizendo que meu irmão voltou no tempo com seu arco inimigo? Sim, Kim. Era o único jeito. Oh, doce menina. Não me dá nenhuma satisfação dizer que eu estava certa sobre o Zordon ser mal. Ranges, essa é a voz da Rita de fundo? Ah, sim. Esquecemos de mencionar que a cabeça gigante da Rita está flutuando no céu. Estou te avisando, Rita. Fique longe dos meus rangers. Ah, nós não somos seus rangers. Estou desligando. Rita, precisamos conversar. Você está bem? Oh! Mais alguma ideia, Jason? Ainda pensando... Pense mais rápido. Temos que encontrar uma maneira de quebrar o feitiço de Rita. Essa é a sua forma de dizer que ainda não tem um plano? Você está me dizendo que depois de 10 mil anos, você ainda não derrotou Zordon? Como você ousa falar assim com a sua rainha? Muito bem. Mas qual é o plano, Alteza? Depois que meus lacaios rangers destruírem Tommy e Jason, pegarei suas moedas de poder, aproveitarei sua energia e destruirei Zordon. Mas o vermelho convocará seu tiranossauro, Zord, e seu plano falhará. Enganar. Você acha que eu sou estúpida? A última vez que convocaram seus Zords, calibrei meu cajado para combinar com a sua assinatura de energia. Então? Então, minha equipe rastreará a origem do poder do Zord e me levará diretamente ao centro do comando de Zordon. De qualquer maneira, eu ganho. Esse é um bom plano? Claro. Tive 10 mil anos para planejar a minha vitória. Eu considerei todos os cenários possíveis, então eu destruirei Zordon. Bem, eu odiaria dizer isso a você, Imperatriz, mas seus fantoches rangers estão perdendo. O quê? Então eu vou mudar as probabilidades. Eu dei o poder e eu posso tirá-lo agora. Cara, essa é minha irmã. Desculpe, Andy, que melhora. Desculpe, Trini. Depois eu compenso. Acho que não podemos simplesmente arrancar o feitiço deles. Pessoal, eu sei que Rita pode ser muito convincente, mas... Cara, o que você está fazendo? Não é hora de desemmorfar! Eu não fiz isso. Rita deve ter tirado meus poderes. Ela pode fazer isso? Kim, não! Kim, eu não vou deixar você ir. Você é minha irmã! É tudo meu. E os rangers não existirão mais. Um abraço. Isso não está funcionando. Você viu isso? Meu abraço. Quase quebrou o feitiço. O quê? Gentileza. Tipo um elogio? Ei, Zack. Sua postura é excelente. Não funcionou. Você tem que ser sincero, Tommy. Tente um beijo ou algo assim. Eu? Não. Não. Bem, bem, bem. Uh-oh. Fim de jogo. Alpha 5. Os rangers estão em perigo. Leve-os para o centro de comando imediatamente. Ai, ai, ai. Não pode ser, Zordon. Rita está usando o feitiço para bloquear nosso sinal de teletransporte. Parece o fim da estrada para os bebês rangers. Cara, ela substituiu você por um cachorro gigante. Cachorro? Parabéns, Rita. Parece que você finalmente arrumou o namorado. Rangers. Me deem suas moedas de poder. Elas são minhas. Cinco moedas novamente. Quem disse que não existem finais felizes? Chame seu T-Rex. É a nossa última esperança. Koldan, seu tolo desajeitado. Devolva meu cajado. Eu não sirvo você. Você é indigna de governar. Como ousa me desafiar. Eu vou quebrar você em mil pedaços. Koldan, seu tolo desajeitado. Tente. Rangers. Lacaios. Ataquem. O que você está fazendo? Você não pode fazer isso. Eu sou sua rainha. Eu sou sua rainha. Ah, sério? Lacaios. Rangers. Destruam. Rita. Repulsa. Você não vai se safar disso. Não vai mesmo. Eu sou sua rainha, lembra? Você me conhece. Eu sou sua rainha. O que? Onde estamos? Você me enganou. Mentiu. O que essa coisa fará com os nossos amigos? Não leve para o lado pessoal, Tommy. Vou ser apenas um instrumento. Como uma das minhas massas patéticas. Centro de comando, Jason. Está me ouvindo? Como não posso levar isso para o lado pessoal? Por que você é tão sensível? Patético. Eu sou mais poderosa de todos. Todos. Meu nariz lindo. Como você ousa. Zordon. O que está acontecendo? Onde você esteve? Desculpa, Jason. Vamos pegar o feitiço que pediu a comunicação. O que está vendo? Sim, eu estou bem. O feitiço de Rita deve ter sido quebrado quando aquele monstro levou o seu cajado. Ah! Claro que o idiota não pode controlar totalmente a minha equipe. Eu tenho praticado isso por 10 mil anos. E os meus amigos, eles estão bem? Infelizmente, os outros rangers ainda estão sob o feitiço de Rita, causando um grande estrago em Angel Grove. Aparentemente, o monstro sabe como manter esse feitiço funcionando. Sorte de principiante. O andar é muito perigoso, Jason. Você deve salvar seus amigos antes que seja tarde demais. Eles eram a única esperança da Terra. Eu sei. Eu sei. Mas... Como? Alacaios em todos os lugares. Meus amigos estão sendo controlados por um monstro espacial gigante. Tommy está pirando e Rita roubou as moedas do poder de todos. Parece... Impossível! Aquele que controla os outros é poderoso. Mas ele mesmo foi dominado. Jason, você é o Ranger Vermelho. E eu acredito em você. Obrigada, Zordon. Mas eu... Realmente não. Zordon. Eu tenho uma ideia. Mas preciso que confie em mim. Eu confio, Jason. O destino da Terra está em suas mãos. Obrigada, Zordon. Jason desligando. Pessoal, isso não está ajudando ninguém. Você quer se vingar do Homem Cachorro ou o quê? Goldar. Um demônio meio homem, meio senhor da guerra Griffin. Ele era o general mais poderoso do meu pai e conquistou mais mundos que você pode imaginar. Não importa. Ele traiu você. E tem meus amigos. Precisamos trabalhar juntos. Nunca. Não podemos confiar nela. Dividir, mas estamos em menor número e dominados. Rita, você perdeu sua equipe. E Tommy, você perdeu seus poderes. Ela pode devolvê-los. Ah, mentira. Eu destruirei vocês dois. Jason, ela me usou. Ela tentou machucar você e nossos amigos. Eu não gosto disso mais do que você. Mais precisamos dela. Eu invoco o poder destas moedas. Eu invoco os poderes. Por que você não está trabalhando? Inútil. Por quê? Por quê? Vamos. Ela tem as moedas do poder. Se ela não estiver do nosso lado, não há esperança. Rita. Rita. O quê? Nós precisamos trabalhar juntos. É a nossa única opção. Você esquece que eu seguro a energia aqui. Você mereceu. O que foi isso? Eu disse. Poderosa, imperatriz, Rita. Quer minha moeda de volta? Nunca. Vou vaporizar vocês dois em segundos. Faça isso. O quê? Vaporize-nos. Fale por você mesmo. O que você está esperando? Isso foi o que pensei. Você não tem poder. Não é verdade. Eu detenho todo o poder. Não. Ele está certo. Se você pode realmente usar essas moedas, então você já teria feito isso. Você não tem poderes. Insolente. Me dê as moedas, Rita. Por favor. Se os outros rangers tiverem seus poderes de volta, podemos derrotar Goldar. Nunca. Então, se você gostar do seu plano e a moeda verde, ficar comigo. Combinado. E o que eu deveria fazer? É a nossa única opção. Precisamos salvar nossos amigos. Rita. Como quebramos o feitiço de nossos amigos? Como que eu deveria saber? Eu não posso fazer nada sem a minha equipe. Que tipo de resposta é essa? Eu disse que não podíamos confiar nela. Por que Goldar te traiu? Não sei. Só pode estar brincando comigo. Eu não sei. E se eu soubesse, eu não teria confiado nele. Em primeiro lugar. Ela faz sentido agora. Eu preciso dessas moedas. Não. Sem plano. Sem moedas. Sem moedas. Sim. Qual é o plano, Jason? A Rita não vai gostar. O quê? Depois que meus lacaios rangers destruírem Tommy e Jason, pegarei suas moedas de poder. Aproveitarei suas energias e destruirei Zordon. Temos que encontrar uma maneira de quebrar o feitiço da Rita. Pessoal, eu sei que a Rita pode ser muito convincente, mas... Não é hora de desenmorfar! Gouldar! Seu tolo desajeitado! Eu não sirvo você. Gouldar é muito perigoso, Jason. Você deve salvar seus amigos antes que seja tarde demais. Preciso que você confie em mim. O destino da Terra está em suas mãos. Sem plano, sem moedas. A Rita não vai gostar. O quê? Destruiremos Angel Grove. Aí está, Gouldar. Ainda bem. Você sabe o que fazer. Ei, por que estamos nos unindo à bruxa dos rangers? Tommy! Vamos esclarecer uma coisa. Eu não estou no seu time. E depois que Gouldar for derrotado, destruirei Zordon e seu patético planeta. Viu? Não há tempo. Temos que resgatar nossos amigos. Conto com você, Rita. Vamos. GOULDAR! Curve-se diante da sua rainha. Uma rainha sem súditos é incapaz de governar. Eu não sirvo você. Você não poderia nem salvar seu próprio planeta. Lacaios! Peguem ela. Isso é tão insultoso. Veja isso. O que vai acontecer? Ei, o que você está fazendo, Garotinha? É, o que você está fazendo? Acho que ela não fala inglês. Olá, bonjour. Ei, ali está aqui. É, aqueles bolos também. Sim. Isso não pode ser bom. Você entende o que a gente está dizendo? Olá! O que nós estamos tentando dizer é dê-nos o dinheiro do almoço. É, dá pra gente. Então, Odissa, cadê o dinheiro do almoço? Uau! Skull, vamos embora. Vamos, vamos. Sua louca! Ok, isso foi épico. Mas temos que transformá-lo de volta. Certo, vamos. 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 Tudo bom? Kim, sou o Jason, seu irmão. Eu sei que você está aí. Por favor, você tem que se lembrar. Liberte-se disso. Eu te amo, Kim. Jason, o que está acontecendo? Não há tempo para explicar, mas você tem que beijar Zack na bochecha agora. Eu gosto desse plano. Sim. Tá, eu adoro o Angel Grove. Muito bom. Zack, pare. Por que você me parou? O Mestre Golder mandou a gente autocorrerizar toda a cidade. Pois é, Mestre Golder me contou um segredo para contar para você. Com segredo? Me conta agora. Ok. Ei, Kim, o que está acontecendo? Vamos, eu vou explicar tudo. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Pare, não quero machucar você. Oh, não. Precisamos ajudá-los. Ei, abaixe-se. Sim, mas o que a gente vai fazer? Tommy, beija Trini. Obrigada, Tommy. Jason, você precisa... Eu não vou beijar o Billy. Ei, Trini, você está bem? Sim, isto foi muito louco. Ei, pessoal, preciso de ajuda. Abraço coletivo! Nós amamos você, Billy! Ah, pessoal, vocês podem parar de me abraçar agora? Essa sua expressão de afeto platônico parece a do lado feitiço da Rita, eu acho. É, ele voltou ao normal. Pessoal, recuperei suas moedas de poder, exceto a de Tommy. E dessa vez, a gente não lhe dará uma bruxa faminta por poder. Falando em Rita, vamos derrotá-la. Na verdade, a Rita está na nossa equipe agora. O que você disse? Sim, até ela nos trair. Eu vou me arrepender disso. É Rita e seus lagalhos. Ela acabou de atacar aquela criança? Não posso dizer que sou surpreso. Oh! Ah! Ah! Solte a criança. Obrigada. Uou! Rita se livrou do lacai. Ela se mexe bem? Talvez haja esperança para ela. Eu não contaria com isso. Vamos oferecer nossa ajuda? Espere, vamos ver o que acontece. Não precisa me agradecer, menininho. Agora vai embora. Desconhecido perigoso. Ai! Au! Menino! Ah! Couta! Rita repulsa! Você veio se corfar diante do poderoso Goldar. Eu vou te ensinar uma lição agora. Você que exército. Suas formiguinhas, eu vou esmagar vocês. O que é aquilo? Aquilo é Goldar. Mas eu o chamo de Homem Cachorro. É, eu posso ver. Mas pra mim ele parece uma galinha gigante. Galinha? O que é uma galinha? Galinha? Pare com isso. Eu não sou uma galinha. Olha! Ele não está errado. Galinha patética. As minhas asas do planeta Búfalo. Elas são as minhas lindas asas Búfalo. Galinha! Eu não sou uma galinha. Rita, você ficou fraca com essas espécies patéticas. Eu não sou fraca. Você é nada. Estamos apenas aquecendo, seu cachorro gigante. Menos comentários, Zach. Vamos, eu estou em alta. Cachorro galinha, isso nem é real. É, bastou lá no espelho. Aposto que seu pai está no canil e a sua mãe no balde do KFC. Eu vou esmagar todos vocês em minúsculas partículas de poeira e não sobrará nada de vocês. Nenhum de vocês sobreviverá à ira de Goldar. O cachorrinho que lampe os dedos está pedindo uma surra. O que vocês estão esperando? Acabem já com eles. Tommy e eu ficaremos com os lacaios. Chega de jogos. Porque você não se transmorfa e me mostra o seu verdadeiro poder. Tudo bem, Rangers. É hora de morfar. Mastodonte. Mastodonte. Pterodactyl. Traceratops. Tigre e dente de sabre. Chironossauro. Sim. Mostre-me sua habilidade. Tudo bem, vamos fazer isso, Rangers. Muito bem, Cérebro de Pássaro. Tome isso. Essa teve que doer. Seus Rangers, eu irei destruí-los. Você derrotou algum lacaio? Não. Isso porque você é patético. Com licença, mas você derrotou algum lacaio? Isso não é da sua conta. Foi o que eu pensei. A propósito, eu odeio seus lacais. Eu tô começando a me sentir da mesma maneira. Da mesma maneira. Desconto de tempo. É só isso que você consegue fazer. Jensen, você está bem? Sim, estou bem. Ele é mais duro do que eu pensava. Mas podemos derrubá-lo. Me derrubar? Não me façam rir. Formigas insignificantes. Seus Rangers insignificantes, vocês não são nada comparados a mim. Lacaios. 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 Vamos, Rangers. Vamos bater nele outra vez. Boa. Atenção. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Não. Você não pode usar o meu cajado para cultivar lacaios. Não. Eles são instáveis nesse tamanho. Bem, isso é novo. O que vamos fazer? Ou poderíamos ser esmagadas por lacaios gigantes, dois. Não podemos ser atacadas por baquetas aqui. E tem uma terceira opção. Certo. Poder do dinossauro, Tiranossauro. Eu estou com você. Poder do dinossauro, Masudonte. Poder do dinossauro, Dente de Sabre. Poder do dinossauro, Triceratops. Poder do dinossauro, Pterodactyne. Poder do dinossauro, Tiranossauro, Tiranossauro. O Goldar vai apanhar. Não, 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 Ivone. Por que não? É... Por que não? Muito bem, Rangers. Vamos a isso. Sim. Masudonte é pronto para ação. Estatisticamente, vamos vencer. Todos os sistemas online. Pronto para arrasar. Seus lacaios são fracos, Rita. Confira meu novo lacaio, Patrulheiro Zé. Como que isso pode ser? Apanhem eles. Ataquem. A vitória será minha. Nós conseguimos, Rita. Apenas me devolva a minha moeda do poder. Rita? Rita! Tommy está sozinho lá embaixo. Esse cara é durão, mas ele não vai durar muito sem seu traje poderoso. Na minha intimativa, Tony vai ser derrotado em menos de 28 segundos e meio. Sério, Billy? Eu acho que você inventou isso, cara. Suas suspeitas são justificáveis, considerando que 52,3% de todas as estatísticas são feitas exatamente na mesma hora. Uou, a sua esquerda! Aia! Vamos lá, Rangers! Zordon de Eltar! Eu vou te apanhar! É isso mesmo! Vamos lá! Dois já foram! Faltam um! Ai, ai, ai! Zordon! As efeiras estão sob ataque! Ai, ai, ai! Golnar, pare! Grande Zordon de Eldar, trazido para casa pelo incrível poder de Goldar! Goldar, você nunca vai ganhar! Os Rangers irão derrotá-lo! Você é fraco! E seus insignificantes, Rangers, não são nada comparados ao meu poder! Não, Goldar! Eles são mais fortes do que você pode imaginar! Pessoal, esses Akaios não vão ficar parados! Se apressem! Muito bem, Rangers! Vamos acabar com isso! É assim mesmo! Você pensou que poderia escapar da ira do Lorde Zed! Mas você estava errado! Lorde Zed! É impossível! Ele foi destruído! Hahaha! Sim! Mas ele está muito vivo! Não! Ele foi destruído! E agora você vai pagar o preço! Ah! Vamos mostrar a esses Akaios quem manda! O que está acontecendo? Parece que o Megasauro nosceu uma sequência de autodestruição! Ah, é isso mesmo, Sherlock? Rangers! Eu já tenho! O que aconteceu com os nossos uniformes? Tommy! Ele precisa de ajuda! Fique longe do nosso amigo! Não! Machuque o meu amigo! Ah! 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 Você está bem? Ah! Vocês me salvaram! Ah! Ele é forte! Ele vai sobreviver! Jason! Goldar! Ah! Centro de comando destruído! Zordon! Ah! 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 Você está dizendo que Zodan e Alpha se foram? Vamos, Billy, nos dê as probabilidades. Eu sinto uma chance de 94% de que o centro de comando tenha sido totalmente destruído. O que você está dizendo, Billy? Ele está dizendo que não somos mais Power Rangers. Afirmativo. Obrigado.